Patrulheiros do mar, crianças que participam de um projeto social estão trocando a praia pelo ginásio de esportes. Capão da Canoa é uma das praias que mais recebem veranistas no litoral gaúcho. Mas tem gente que prefere deixar a praia e se divertir na cidade. São os jovens patrulheiros do mar que vieram até a sede do Grêmio Náutico União, um dos mais tradicionais clubes de Porto Alegre. Em ordem, como o bem ensina a tradição aprendida na parceria com os bombeiros, eles entram no clube. Se bem que é possível flagrar uma pequena falta disciplinar. O que aconteceu que faltou chinelo? É que arrebentou. Vai fazer o exercício mesmo assim? Não importa, logo todos estarão sem chinelos para a primeira atividade do dia, um circuito de ginástica artística. Foi um tal de salta, pula, rola e se diverte que Sara nem sentiu falta do mar. Praia tem todo dia lá em Capão? É. E aqui? Não. Essas coisas, essas atividades lá do Céa Cria são melhores do que ir para a praia? Sim. A turma tem entre 6 e 14 anos. São filhos de trabalhadores que no verão tem carga extra de trabalho. Participar do projeto evita que as crianças fiquem soltas na rua. Com certeza dentro do Céa Cria eles encontram alguma coisa que na brincadeira comum eles não vão encontrar. Que são alguns valores que a gente transmite, valores que já ficaram esquecidos com o tempo, né? Questão de carinho, questão de dar atenção que eles necessitam, de talvez até dar o limite que a criança quer. Quem sabe daqui não surge um novo competidor? Não, não é isso que importa. O Grêmio Náutico União ele está num contexto social, da comunidade em geral, né? E a gente sempre busca atletas nas comunidades, né? Então isso é uma parceria que a gente tem e a gente transmitir esse conhecimento, essa iniciação esportiva, uma noção rápida assim para essa criançada é muito bom, porque desperta neles o interesse pelo esporte.